Salve rapaziada, tudo beleza? Vou abrir pra vocês hoje a caixa que chegou pra gente da BioAttack. Vamos abrir então. BioAttack sempre de ótima qualidade. Vamos ver a outra caixa agora. Essas são as traçantes 028. Vamos mais. Prêmio. Tets da BioAttack, adesivos. Uma bandeira da BioAttack pra gente levar onde a gente for jogar. Então é isso aí. Quem quiser saber mais é só entrar no Instagram da BioAttack. E também no site deles, bioattack.com.br. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí